Uma frase famosa de Colin Chapman, fundador da Lotus, é simplifique e adicione leveza. O projetista britânico defendia que um peso baixo era mais importante que um motor potente nas pistas. Oi galera, beleza? Todos bem-vindos aí ao canal Garage do Tote, começando mais um vídeo aí do projeto do Celtinha Racer 1.0, que eu tô montando aqui na garage. E galera, qual que é o intuito desse vídeo? Eu vou tá dando continuidade aí no projeto dele, e eu vou tá tirando mais peso dele, né? A ideia desse vídeo é, eu vou desmontar o forro de teto aqui dele, pra aliviar mais um pouco o carro. E vou tirar esses tapetes aqui, ó, tá vendo? Esse carpete aqui do porta-mala e esses tapetes, né? E depois nos próximos vídeos eu vou ver se eu vou dar uma boa limpada aqui, ou talvez até pintar esse assoalho. Mas aí eu vou estudar. Eu quero deixar bem clean aqui, tudo liso, né? Só pra galera entender o projeto do carro, aí os caras vão falar, meu, que esse maluco tá depenando o carro? O projeto dele é Racer, tá galera? Então eu quero tornar ele aí o Celta talvez 1.0, talvez o mais rápido do Brasil aí, quem sabe, né? Se vocês me ajudarem. E eu quero talvez esse ano, se der tudo certo, eu vou inscrever ele na pista, tá? No 201 metros, lá no Autódromo de Interlargos. Mas vai ficar um pouco mais pra frente ainda, eu preciso fazer bastante coisa nele. E pra trazer um conteúdo legal aí pro canal também, e pra ver o tempo que o carro vai fazer, tá? Eu sei que eu vou perder, né? Os carros turbo lá e tal, mas esse carrinho ali tá muito divertido, galera. Muito divertido mesmo sendo 1.0, vocês não tem noção, beleza? E vou mostrar aí uns takes pra vocês, a desmontagem. E no final do vídeo eu vou mostrar tudo que eu tirei de alívio de peso nele e a pesagem, beleza? Então, pra quem tá chegando agora no canal, inscreva-se aqui embaixo pra tá acompanhando aí os projetinhos do canal e as dicas automotivas. E deixa o like no vídeo pra dar aquela força, beleza? E seu comentário também. Bora pro vídeo, vai! Existe um ponto, a 7.000 RPM, em que tudo some. A máquina fica sem peso, desaparece. E tudo o que resta é um corpo se movendo pelo espaço, pelo tempo. 7.000 RPM. É onde você encontra isso. Você sente chegando, se aproxima perto do seu ouvido. Isso remete a uma pergunta. A única pergunta que importa. Quem é você? Salve galera, tá aí o resultado final. Terminei aqui de tirar o carpete e os tapetes que estavam aqui no porta-mala. Já ajuda, né? Já é um pouquinho mais de alívio de peso pro projeto dele. E olha aí como é que ficou. Removi também o forro, né? Do teto. Até que o forro não é muito pesado. Acho que deve ter um quilo, mais ou menos. Mas eu tirei pra ficar esse visual aí mais rancers, né? E eu particularmente, eu... Nossa, cara, eu gosto bastante desse visual, galera. Agora, rapaziada, qual que é os próximos passos? Eu vou... Talvez aí deixar pro próximo vídeo, né? Eu vou dar uma boa limpada aqui, né? Eu vou tirar esse pedaço de cinto velho aqui do banco de trás. Vou ver se eu dou uma pintada também, né? Nessas partes. Olha como é que tá. Esse daqui já tava assim quando eu peguei o carro, entendeu? E isso daqui me incomodava muito também. Mesmo quando eu tava com os bancos. Vou dar um talentão aqui. Primeiro eu acho que eu vou dar uma boa limpada, né? Olha como é que tá sujo, tá vendo? Vou passar um desengraxante, né? Vou ver se eu dou uma lixada. E pintar de... Talvez a mesma cor aí, né? De prata mesmo, né? Só essa parte aqui mesmo. Só pra disfarçar, né? Deixar bem clean, né? Vou ver se eu dou um talento no step também. Pra ficar bonitão. E tá aí o resultado, galera. Tá um visual misto, né? Um carro misto. E com o alívio de peso aí. Acredita aí que ele... O carrinho vai ficar... Tá bem mais ágil, galera. Tá ficando bem ágil aí. Projeto do Celtinha, né? Pra quem tem curiosidade aí, ó. Pra ver como é que é o... O céu tá sem o forro do teto, né? E aqui na interna, na parte da frente, galera. Eu vou manter, tá? Eu vou deixar aqui a... Né? As partes pláticas laterais. Porque tem a maquininha também, né? Do vidro também. Eu não quero perder isso também, né? Como eu disse aí desde o começo do projeto. Eu quero deixar ele misto, entendeu? Eu acho que de alívio de peso... Na parte do interior é mais isso, tá rapaziada? O que que eu posso fazer aí talvez... Pra tirar mais alguns pelinhos de peso aí, né? Pra aliviar um pouco mais. Colocar o... O step do Onix, né? Aquele step fino. Acredita aí que já vai diminuir uns 7kg a menos que esse daqui. Eu não sei quanto que pesa mais ou menos um step. Se vocês puderem deixar nos comentários aí pra me ajudar. Acho que deve ser uns 12kg, eu acho, mais ou menos. Aí o step do Onix acho que vai pra metade, né? Aquele fininho. E talvez mais pra frente colocar um policarbonato aqui só no vidro de trás, só nesse daqui da lateral. Porque eu ainda... Teoricamente é meu carro do dia a dia, né galera? Então não dá pra deixar ele voltar um 100% racer, né? É um projeto misto, né? Parecido com aqueles JDM, né? Não sei se vocês manjam aqueles Honda Civic, né? Que a galera tira as partes plásticas do carro, o banco. Um projeto misto, né? Que vai dar pra mim me divertir aí na pista, né? Quando eu escrever ele. E é meu sonho desde moleque. Ter um carrinho assim e eu gosto bastante desse visual. Ah, e eu tava até esquecendo. Vou ver se em breve eu invisto num volantinho também, né? Tirar esse volante original dele. Vou guardar. Que é um pouco mais leve também. Num volante... Um volante racer aí esportivo. Vou dar uma pesquisada. Ele já tem a manoplinha. Essa parte aqui eu quero manter ainda a originalzinha do Celta, entendeu? Não vou inventar moda. Não vou ficar enchendo o carro de acessório. Porque... Vou fugir da proposta dele. Entendeu? Do projeto dele, né? Talvez um pouco mais de acessórios. Mas vou colocar no projeto do Corsinha. O Corsinha eu vou colocar... Vai ser mais original, né? Com uns toques de esportividade, né? Beleza, rapaziada? Então vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixar o like no vídeo aí. Pra dar aquela força. Comente aqui embaixo. E inscreva-se no canal aí pra acompanhar. Projetão do Celta Racer. Então, em breve aí vou dar um talentão. Pintar aqui essa parte, né? Deixar bem clean. E depois eu gravo um vídeo aí. Dando um rolezão com ele. Beleza? Vou posicionar a câmera. Gravar na câmera um board. Dar um rolezão na rua aí. Pra mostrar pra vocês aí o desempenho dele. Mas eu também não vou ficar acelerando muitos carros na rua, não. Beleza, galera? É mais um prazer de poder ter mesmo um carrinho divertido aí. Na rua, né? Se for dar o máximo dele mesmo. Testar ele. Vai ser na pista. Fechou, rapaziada? Um forte abraço. Tamo junto. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo aí. Tchau. 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 Tchau.